...entrados... Corrida com o número 80, ganhando muitas jardas! ...futebol apressionado! Passeou! É um contato físico, no entanto não há agressão. Fair play reina nos campos de futebol americano. Mais uma jogada... lindo passe! Bom chute aí de Corupá. Vamos ver o retorno aí do Blackhawks. Travou, houve uma falta na jogada, mas quebrando... ...olha pra isso, senhores! Não foi o suficiente dessa vez. Time de Corupá avançando, tentando correr. Vai pra volta! A corrida... ...e um bom avanço! Muito bom! Mais um ataque, corrida... Boa corrida! Isso! Vai deixar mais uma vez no ataque. Um bom apoio ali do White Shots. Um excelente avalço! No jogo para ele do White Shots! Um bom avanço! Um bom avanço! Desculpa! Quilhan, tem o que vai por mais! Quando o do White Shots! Um bom avanço! Um bom avanço! Boa! Um bom avanço! Boa! O QB vai avançando muito, boa corrida do Chamier, que vai escapar dos tempos. Snap realizado, o QB olha no toque, um passe profundo, bom passe, defletado, cano número 50. O QB vai avançando muito, bom passe, defleto, cano número 50. O QB vai avançando muito, bom passe, defleto, cano número 50. O QB vai avançando muito, bom passe, defleto, cano número 50. O QB vai avançando muito, bom passe, defleto, cano número 51. Obrigado.